Foram entregues 10 motos de 750 cilindradas para serem usadas nas bases da Polícia Rodoviária Estadual. Vou intensificar ainda mais o nosso trabalho tanto de prevenção quando combate a violência nas rodovias estaduais. Também repassados 5 mil cones e 150 cavaletes. Mas o foco do evento realizado na Goinfra foi o anúncio de mais uma etapa do programa Goiás em Movimento. O objetivo agora é implantar e revitalizar a sinalização horizontal, vertical e também taxas refletivas das rodovias estaduais. Os contratos que nós assinamos hoje são contratos que vão avançar muito na sinalização das rodovias, na melhoria de trafegabilidade dessas rodovias. E junto com elas, lógico, a manutenção e também pontes e pavimentações que nós temos que ampliar ainda mais. Nós fizemos um mapeamento em 5 macro-regiões, dividimos em 5 contratos e faremos um investimento de 75 milhões de reais no que há de mais moderno de material de sinalização das rodovias goianas. Obrigado. Obrigado.